Maravilha! Sampa! Aqui te quero mais ver de Viaduto Maria Paula, Cidade Lúdica. E encontramos quem? Helena Inês, grande cineasta, mulher das artes, conhecedora profunda da São Paulo, dessa pauliceia desvairada. E eu quero aqui dizer para a Helena do nosso profundo fervor, admiração, pelo trabalho com que ela tem realizado nos últimos anos, e pedir para que ela possa manifestar-se livremente com a palavra Helena Inês. Então, muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa luta fantástica. E eu acredito que uma nova revolução matriarcal se aproxima. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Novas formas de pensar a vida, o ser humano, os animais, a terra, a água, o céu. Vamos revolucionar esse planeta injusto, muito injusto ainda. E viva o Parque Augusta! Aê! A revolução somos nós! Helena Inês também é Parque Augusta todo, sem nenhum prédio, já! Arte salva, parque salva, Parque Augusta já! Todos os parques juntos com o Parque Augusta! E viva, viva a revolução matriarcal! Viva a revolução caraíba! Viva os índios de coração! A alegria é prova dos nove! Beijo, isso aí! Obrigada! Um beijo, um beijo, um beijo, coisa eu te mando! De bom, hein? Ai, hoje é um dia dos acasos! Tchau!